Muito bem, retomamos aí os nossos trabalhos para a próxima mesa redonda, agora sobre estetose hepática metabólica, novo nome, quem sabe a gente pode ter oportunidade de discutir alguma coisa com relação a isso. E para moderar os trabalhos dessa mesa, eu convido a professora doutora Cláudia de Oliveira, que tem doutorado, pós-doutorado e livre docência no Departamento de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da USP, é professora associada do Departamento de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da USP e coordenadora da pós-graduação em Ciências em Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da USP. Então, professora Cláudia Oliveira, muito obrigado pela presença e ótima mesa a todos. Bom dia, bom dia a todos, obrigada, doutor Roberto, pelo honroso convite, é um prazer estar aqui nessa mesa de tão ilustres professores e num assunto tão interessante. Então, para a gente não perder tempo, vamos começar com a primeira palestra, que é como avaliar a gravidade dos testes não invasivos versus a biópsia hepática, com a doutora Rosa Mar. A doutora Rosa Mar, ela é médica assistente do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto, ela fez seu doutorado também lá e ela fez o pós-doutorado também na Faculdade de Medicina da USP aqui em São Paulo. A doutora Rosa Mar vai nos falar, então, como avaliar os pacientes com testes não invasivos. Doutora Rosa Mar. Bom, para mim é um prazer falar de um tema que eu gosto muito, então, o tema que me coube é sobre esteatose hepática metabólica, como avaliar a gravidade dos testes não invasivos versus a biópsia hepática. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação e a tarefa aqui hoje é para discutir sobre a curaça e aplicabilidade dos médicos não invasivos para avaliar a esteatose, a esteatepatite, a fibrose e quando nós devemos indicar a biópsia hepática. Importante antes ressaltarmos que a doença hepática gordurosa metabólica, ela é de alta prevalência na população geral, em torno de 25 a 30%, mas chegando até 70% nos pacientes diabéticos, a mais de 90% nos pacientes com obesidade mórbida e é uma doença silenciosa e dinâmica. A maioria dos pacientes se mantém com esteatose, em torno de 20% podem evoluir para esteatepatite e esses são os pacientes com maior risco de evolução para fibrose, para fibrose, para cirrose, até mesmo porque é sinomepato celular. Essa evolução da fibrose, ela é tempo variado e um dado importante que essa dinâmica de evolução, nós também podemos ter regressão, principalmente nas fases mais iniciais de fibrose, isso está bem documentado com a perda de peso, sendo então extremamente importante a gente fazer o diagnóstico das fases precoces para evitar um desfecho ruim dessa doença. E recentemente foi modificado o nome da doença para a Mephild, que é a doença hepática gordurosa associada à disfunção metabólica, passou a ter um diagnóstico mais positivo, mais de inclusão, não é necessário mais excluir outras causas de doença hepática, o uso do álcool. E aqui eu quero chamar a atenção para os novos critérios, que é muito importante, o primeiro passo é a gente detectar esteatose hepática, isso pode ser por imagens, ou por biomarcadores, ou por histologia hepática, e aí junto com as alterações de peso, ou presença de diabetes, ou quando o peso normal é associado a duas alterações, então temos o diagnóstico de Mephild. Então, como que nós vamos investigar uma doença que tem uma prevalência elevada, que tem uma apresentação variada na histologia hepática, de esteatose, esteatepatite e fibrose, como que os métodos não invasivos podem nos auxiliar, quanto que nós devemos indicar biópsia, lembrando que o nosso alvo é detectar mais precocemente a fibrose, o ideal é ter antes da fibrose, mas por que a fibrose? Porque nós já temos dados demonstrando que a fibrose significativa associa com maior mortalidade de eventos hepáticos e também para a doença cardiovascular, como foi demonstrado nessa corte, que seguiu os pacientes por mais de 30 anos. Então, nós temos um universo grande de pacientes, muitos desses pacientes estão na atenção primária ou seguindo com os docnologista, e é um percentual menor que nós teremos de fibrose avançada, sendo o maior dos pacientes diabéticos. Então, os métodos não invasivos, eles são extremamente importantes para fazermos a estratificação de risco, com isso termos uma avaliação prognóstica, um manuseio do tratamento, e quando que nós devemos, então, encaminhar esses pacientes para o hepatologista e sem dúvida para guiar a indicação de biópsia hepática. Lembrando que as aminotransferases não nos auxiliam, nós podemos ter NEST ou fibrose já avançada, e essas enzimas serem normais. A gama GT parece relacionar com a presença de resistência insulínica e com risco maior de doença cardiovascular. Então, em relação aos métodos não invasivos, como eu vou demonstrar aqui, eles são importantes para diagnóstico e também para segmento. Então, com relação a esteatose, nós temos métodos de imagem, biomarcadores, a fibrose também, que é o que vai avaliar a gravidade da doença, e a gente tem um gap muito grande, que é a investigação da esteato e hepatite. Nós não temos ainda métodos não invasivos robustos para essa avaliação, a gente tem alguns dados do fragmento de citokeratina 18, que relaciona com a apoptose hepática, mas os valores de corte são variados nas publicações, não validados na prática clínica. O ultrassom multiparamétrico é um dado interessante, recente, que eu vou mostrar aqui na apresentação, e recentemente foi apresentado um estudo bastante interessante no ISO, mostrando a relação da esteatose muscular com fases iniciais do NEST. E, sem dúvida, a biófice hepática consegue diferenciar todas essas fases, mas, realmente, numa doença extremamente prevalente, nós temos que ter seleção para o uso desse método. Então, em relação à esteatose hepática, os métodos qualitativos, o mais utilizado é o ultrassom de abdômen, é um método de mais fácil acesso, barato, mas a sensibilidade para detectar esteatose leve, ela é baixa, fica em torno de 60%, e o CT de abdômen não tem vantagens em relação à ultrassom, inclusive a sensibilidade para a detecção de esteatose leve é ainda mais baixa, e além de ser um exame com radiação. A ressonância magnética, sim, já faz uma avaliação quantitativa, é um método que nós podemos fazer por análise de química, o chifre, o PDFF, a espectroscopia, o PDFF é a técnica que tem sido mais utilizada, ela diminui os fatores confundidores, como, por exemplo, o ferro, que pode interferir na avaliação da química o chifre, e ela já está bem padronizada, de acordo com a histologia hepática, na graduação dos diferentes graus de esteatose, com uma performance bastante excelente, na verdade, e a desvantagem é com o método custo, ainda de difícil acesso, e algumas limitações que podemos ter na realização do método, como a claustrofobia. Um outro dispositivo também para avaliar quantitativamente a esteatose, a partir também em torno de 5 a 10%, então também podemos avaliar a esteatose leve, é o CAP, que é um soft, que está ligado à elastografia transitória, ao Fibroscan, ele já foi descrito em 2010, pela Magali Sasso, esses valores de corte, eles variam um pouco em relação às publicações, foram melhores estabelecidos para o PROB-M, e essa é uma meta-análise mais recente, que faz os valores de corte, tendo aí um bom desempenho, sendo que para diferenciar esteatose grau 2, do grau 3 é que o desempenho é melhor. Essa meta-análise, a maioria dos estudos foram com o PROB-M, e o PROB-XL, que é o PROB mais adequado para ser utilizado nos pacientes obesos, nós ainda utilizamos valores de corte que foram padronizados com o PROB-M, e recentemente também foi apresentada uma meta-análise, agora no ISO, mostrando valores de corte para o PROB-XL, é uma meta-análise aí com 13 estudos, incluindo o grupo do Rio de Janeiro, e aí aguardaremos então a publicação dessa meta-análise para mais detalhes. Em relação aos métodos biomarcadores, eles não ganharam popularidade na prática clínica, mas eu trago aqui o FLI, que é um método simples de ser realizado, basta termos o IMC, a circunferência abdominal, dosagem triclicerídea e gama GT, e ele se mostrou com uma sensibilidade boa para descartar a enceatose quando menor que 30, e para confirmar a probabilidade de enceatose quando acima de 60. E esse estudo da Xirra é interessante, porque ela traz o método comparando com a referência aqui que seria o estatoteste, que é um método patenteado, mas em relação ao ultrassom de abdômen, quando a gente tira os valores cinza entre 30 e 60, o FLI teve uma boa correlação com o ultrassom e talvez o dado mais importante desse estudo é que mostra que em torno de 28% dos pacientes com FLI com alta probabilidade de esteatose, o ultrassom foi normal. Então, talvez é um método a mais que a gente pode ter ganhos de complementação, de investigação naqueles casos de esteatose leve, que o ultrassom não detectou, e também, apesar de ser um método de fácil acesso, no SUSAS a gente tem uma demora de 3 a 6 meses. Os outros aparelhos de elastografia, 2D-Gero Wave, Ponte-Gero Wave, ainda não tem softs para a quantificação da esteatose, mas já tem vários em andamento, talvez o da Canon seja o mais adiantado, inclusive é um aparelho que faz uma análise multiparamétrica, e esse é um estudo interessante realizado na Universidade de Tóquio, que avalia, além da quantificação da fibrose, da rigidez hepática, também para a quantificação da esteatose, e traz aqui uma questão promissora, interessante, que é a análise da viscosidade, que geralmente os métodos de elastografia não fazem, fazendo uma análise de dispersão, e teve uma boa relação, quando comparado a histologia hepática, em relação à inflamação lobular. Também temos que aguardar mais resultados em relação a esse método. Então, para avaliar a gravidade de método, nós temos que avaliar a fibrose hepática, nós também temos biomarcadores, exames de elastografia, sendo que os biomarcadores são os métodos mais baratos, mais utilizados para método, é o FIB-FOR, e o método de Fibrosis-COR, e dentro dos exames de elastografia, que nós temos mais dados, é com elastografia transitória, pelo Fibrosis-CAN, e pela ressonância, que também são os dois métodos, que além de quantificar a rigidez hepática, a gente também pode fazer ao mesmo tempo a avaliação da esteatose, como eu já demonstrei. Então, o NFL de Fibrosis-COR, o FIB-FOR, são marcadores de fácil acesso nos aplicativos, na web, eles apresentam uma boa sensibilidade, uma boa curaça, para descartar a fibrose avançada, já para confirmar, é menor, e a gente tem uma zona cinza, em torno de 30% dos pacientes que a gente não consegue definir o grau de fibrose. E um dado interessante, porque a gente tem alguns fatores, confundidores, que podem superestimar a fibrose, como a idade, o EMC, e essa publicação, que inclusive tem como coautora, doutora Cláudia de Oliveira, propõe para pacientes acima de 65 anos, valores de corte um pouco maiores, para diminuir o falso positivo, de confirmar, de superestimar a fibrose hepática, aumentando então a especificação do método. Um novo marcador, recentemente descrito, é o EPAMET, que se mostrou com uma curácea boa, superior ao nelfodiscol e o FIB-FOR, para a detecção de fibrose avançada, e nós já temos esse marcador validado, na população latino-américa, esse estudo também teve a participação de brasileiros, como a doutora Cláudia Oliveira, e o doutor Mário Reis, e ele se mostrou, nessa avaliação aqui, uma curácea maior, em relação ao nelfodiscol e o FIB-FOR, para avaliar a fibrose significativa, mas o desempenho foi semelhante, quando se fez a avaliação da fibrose avançada, e da cirrose. Então, agora passando para os métodos não invasivos, em relação à elastografia hepática, pelo FIB-OSCAM, esses valores de corte foram estabelecidos, são os que mais utilizamos na prática clínica, da publicação do ONG, também apresenta, tanto com a sonda M, como a sonda XL, os valores de corte são um pouco diferentes, mas um valor preditivo negativo alto, ou seja, é um método bom para descartar a fibrose avançada, para confirmar esse valor preditivo, já é menor, fica em torno de 76%, 84%, e aqui também nós temos uma zona cinza, e aqui os autores também propõem, nessa avaliação, talvez indicar a biópsia hepática. E um dado interessante, é que a elastografia hoje, ela vai além do estadiamento da fibrose, eu trago aqui um trabalho extremamente interessante, do Salvatore Petro, que foi recentemente publicado, é um estudo multicentro, com uma casuística grande, mais de mil pacientes, foi retrospectivo, que fez um segmento por três anos, e verificaram que os pacientes, acima de 21 KPA, eram os pacientes que tiveram o maior risco de descompensação hepática, e um dado interessante, é que foi verificado, que os pacientes que aumentaram a rigidez hepática, em torno de 20%, foram os pacientes que associaram, com o risco maior de sinoma hepaticelular. Em relação ao método, então, por ressonância, os valores de corte, já estão bem estabelecidos na interatura, a gente teve um grande ganho, com esse exame, porque a gente consegue fazer uma análise maior, praticamente todo o fígado, e a gente observa o quê? Que a doença não é homogênea, é uma doença heterogênea, a gente tem áreas com mais fibrose, que no histograma a gente vê mais vermelho, ou mais roxinho, porque é quando tem menos fibrose, inclusive isso pode interferir até mesmo, quando a gente vai fazer a biópsia hepática, e nesse trabalho da Meio Clínica, mostrou superioridade em relação aos biomarcadores, e em relação à comparação da elastografia transitória, eu trago esse trabalho, que mostrou uma curácia maior da ressonância, tanto para a quantificação da gordura pelo PDFF, como também para a estratificação da fibrose hepática, em relação ao Fibroscan. Lembrando que nesse estudo, utilizaram o ProBM, que não é o mais adequado para pacientes com sobrepeso e obesidade. E já estou quase terminando, em relação a uma outra avaliação interessante, que foi mostrado recentemente, é que é um método também que pode ser utilizado, e talvez vá ser utilizado mais nos trials clínicos, nas novas drogas, porque já temos dados demonstrando que a diminuição em 30% do PDFF, que corresponde à diminuição de teatose, houve uma relação boa em relação à diminuição do Nefeldisco, de dois pontos. E sem dúvida, temos que lembrar de vários fatores que podem interferir com a leitura da rigidez hepática, em todos os métodos, incluindo aqui a colestase, a congestão, na ressonância, uma limitação é o ferro, para avaliação da elastografia, da rigidez hepática, mas não da quantificação da gordura. E por fim, quanto que nós vamos então indicar a biópsia hepática? Ficará bem restrito, mas quando a gente tiver os métodos não invasivos, inconclusivos, ou divergência entre os métodos, ou quando a gente suspeita de uma outra etiologia associada, por exemplo, uma hepatite autoimune, e quando a gente quer confirmar o NERJ, uma fibrose avançada, que a gente vai entrar com um tratamento específico, lembrando que ainda os tratamentos são off-label para a Nefeld, ou quando vai ser incluído no protocolo de pesquisa. E sem dúvida, a biópsia consegue avaliar muito bem o NERJ, a presença de teatose, inflamação lobular, balonização, além de fazer a fibrose, mas tem limitações de amostra, de alteração entre observadores, e não é isento de complicações. E para finalizar o futuro, nós temos algumas coisas interessantes em relação aos novos marcadores, eu trago aqui esse estudo do grupo da USP de São Paulo, liderado pela doutora Cláudia de Oliveira, que avaliou a quantificação cérica do colágeno tipo 4, o método símplico ELISA, e houve uma curácia maior em relação ao FIBFOR, quando avaliou tanto a fibrose significativa como avançada, e um dado extremamente interessante, mostrado agora no ISO, é o que a gente quer saber, quem são os pacientes que têm o maior risco de evoluir para um desfecho negativo, e os modelos de machine learning, e aqui da histologia hepática, trouxe um dado interessante, demonstrando a relação da inflamação portal, com o maior risco de evolução de fibrose avançada para cirrose. E finalizando, eu trago esse slide, essa figura, que demonstra bem o resumo da minha aula, de um estudo de revisão, que foi agora inclusive referenciado no guideline recentemente publicado da Lê, que nós partimos então de um universo de pacientes com suspeita de Neffeld e de Meffeld, nós devemos utilizar inicialmente os marcadores não invasivos para fazer estratificação de risco de fibrose, se baixo esses pacientes poderiam seguir anualmente com orientação de mudança de estilo de vida, intermediário ou alto, a gente deveria então indicar avaliação de patologista, usar um outro método, uma aliancografia transitória, e tendo valores de corte com baixa probabilidade de fibrose avançada, também seguiria anualmente, e se com probabilidade alta ou resultado intermediário, aí sim a gente indicaria a fibrose, e na impossibilidade de fazer a aliancografia, mesmo utilizando a sonda XL, a gente poderia usar a mão então das outras aliancografias por ultrassom, que os valores de corte ainda não são bem estabelecidos para a Meffeld, e a ressonância magnética. E só ressaltando que recentemente o Casterrar fez essa publicação, separando, desmembrando essa figura, já colocando no paciente diabético, por ter maior risco de fatores de complicação dos biomarcadores de superestimar a fibrose, tendo disponibilidade já a fazer, inicialmente, de primeira linha, a aliancografia por transitória. E não podemos esquecer que esses pacientes têm que ser feito o risco cardiovascular, intermediário ou elevado, encaminhado para o cardiologista. Bom, era isso. Eu agradeço a atenção de todos. e aí Vamos lá.